Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode configurar o modo não perturbe no smartphone Poco M3. Eu já ativei essa opção, eu vou vir aqui em configurações, aí aqui você seleciona a opção sons e vibração. Depois você vem nessa opção silencioso e não perturbe, pode ver já está ativado o modo não perturbe, é essa opção. Aqui você consegue permitir chamadas de entrada, você consegue selecionar entre essas opções apenas contatos favoritos, apenas contatos ou de qualquer pessoa. Aqui você também consegue ativar essa opção notificar sobre chamadas repetidas, aqui ele fala mais alguns detalhes, permitir que o toque de chamada se elas repetirem dentro de 15 minutos no modo silencioso. Você pode ativar essa opção se você quiser, aqui restringir notificações para o toante já está ativado, se você quiser você pode desativar e ele também tem essa opção de programar para ligar. Olha que legal, você pode até selecionar aqui um tempo, aí você pode apertar aqui em mais, aqui você coloca o nome, seleciona o dia da semana, o horário e aqui o modo silencioso, não perturbe, você pode selecionar e depois você aperta em salvar. Pode ver que já selecionou e já está ativado, você pode selecionar várias opções e depois você ativa qual você quiser. É essa a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você consegue configurar o modo não perturbe nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, se você quiser comprar esse modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.